Olá, eu vou fazer vídeo vídeo do Adão Nego, né, a memoriação dele foi em filme Marvel, na edição número 1, né, ele é pela Faust Comics, né, pela Gato Filipe, o autor feature de Cisibiki, depois ela disse como foi em DC Comics, não, não, o nome dele é Tateada, ele é da Faust, depois eu dei para a Cile, mas eu tive o meu engine pelo Jogorder, em 34, aprendi bem que eu não tive a relançar a edição, né, que é uma versão anterior, a Paz 15, que é entre Shazan Terranem Baron, essa versão é uma versão tecnônica, é, a não, adversário mental, mas no Shazan, essa é o engine, ele nasceu 11 de setembro de 1239, o Jogodum, né, antes disso, a segunda fala é Egipto, RomSese II, e um pensão, um dos subscrevente do Chazan, um dasalanções magas é o poder do nosso Pioi, que é o à Faf'l Ó, a Anagama dos Poderes dos deuses egípcios, Rezende de Chu, Rapidez de Eos, que é Oros, Efésio de Jamão, Dizetuti, Jatom, Dimen, Rogagem de Men, né? E não potei o brilho de chazão devido a do Mano Blaine fazer um acordo com o seu deus egípcio 7. Serviu como campeão do Egito por muitos séculos, mas foi corrompido por um recado de uma mulher e esteiosa, quando com o filho não manda o chazão blaze e se passava, o ofendente seu adão estava com isso, que ele, apesar de ele, deveria governar o Egito, somante deveria governar o Egito, então ele mata o Faola e nomeia o governante. O chazão descobriu isso e retiu a dança dos poderes, revolvendo o colar e escavara místico. O corpo, sem poder estuviado, experimentou o processo de envelhecimento que a magia impediu. O bucho transformou o cadáver em segundos. Então, ele vai enterrar, logo o chazão interna, o corpo, quando o escraverna do Borromicense 1. O galeia de combinação é um poder de entender a unidade na mod 2 e é um exurbido com o que é picada. Exurbido com o que é coisdeu. O chazão espera várias meninas no seu nome, ao seu nome do campeão, por um nome do meio de parto. Do ex-final do Egito 20, ele com a sensação aquilógico, negada, a expedição do Marco, com a sensação pela Fundação Silvana, para escavar o túmulo do homicéis, descobriu o túmulo do Quaiada, uma saída secreta, e o Sebaston, sua esposa Barney, a descoberta, leva para a primeira vez o que ela vem do Quaiada. O cidadão de fato mata os dois batos sendo roubá-la. O cidadão do Egito é tentado, logo volta para a América. O filho dele, dos patos, é o Beagle, foi deixado para trás, sozinho, e se é convidado para o chazão, eles estão no segundo campeão do turno, no bucho, o mago, o Capitão Margo, o que é o Capitão Margo, né? Depois de um dano, com o D.T.A., encontra meia vez o Capitão Margo, ele então aparece idêntica ao do chazão, e ele exibiu o relâmpago do chazão, também indicou todo mundo do Quaiada, e o Egito não percebeu que é uma reencanação do Quaiada, agora eu não sei se o cara vem arrumado, vou mandar um dano para o nome do chazão, acessou a dois do Quaiada. O Regado é reencanação do Quaiada, e começa assim, eu dei uns patos, dois lutou, um capitão, um, 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 um chazão, saiu futeuoso, arrancaram os caraventos do Quaiada, é, o Breito vai ser um ex-amante, depois lá ele vai fazer parte da Sociedade da Injustiça, vai atacar, né? Depois ele vai fazer parte, na fase do John F. Jones, o T.G.U.R., ele vai fazer parte da Sociedade da Justiça, aqui vai ser a Sociedade da Justiça em Reano Negro, né? Ele vai ter uma torcida também, você combina a equipe, o, 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 o átomo, o, o átomo, desmaga átomo. Eu acho que ele vai ter uma Instagram, depois vai ter Infinity Freeze, Infinity, né? Ele vai participar da Visões, o Windows, que ele comenda, os seus heredos e os meus heredos. Ele vai participar da Visões, depois da saga 52, né? O que o Zéóis é a Reina Dina Morta. E agora, no final dos Filiões, o Zéóis vai falar do Age, tá? O Zéóis foi, visando para a Dra. Giovanna, que vem relato de resumência sobre uma coxazã, que é um escravo, que foi transformador da Sociedade do Bisão, Barrocha da Grande Arde, recebeu sua experiência. E agora, no final dos Filiões, o Zéóis é o Kandaki, de sete pecado dos capitais em uma visita da VI. 1,0,3,3,5,0,3,5,0. 1,0,3,5,0,3,5,0. 1,0,3,5,0. 1,0,3,5,0,3,0,3,0. 2,0,3,0,3,0. 1,0,3,0,3,0,3,0. 1,0,3,0,3,0. 1,0,3,0,3,0. 1,0,3,0,3,0. 1,0,3,0,3,0. 1,0,3,0,3,0. seu corpo em energia, basicamente, medido dentro dele. Adal Shazana, ele vai perseguir e vem o início do Adalene. Ele é a mãe, o menino Kandaki, que foi o Adal abuso de uma escravidão há muito tempo, e sinceramente, pode-se falar com ele e Billy. Mostra Billy a suíge, revela que ela tinha sido um tio que amava ele, ajudou a escapar da escravidão. Adalene foi feito durante a fuga, quando o Adalene foi escolhido pelo Mago, batiu sua palha com o Adal para curá-la. Ele disse, Adalene, que ia usar seu novo poder, para ajudar seu povo com seus antigos escravos, com seus amalinhas, Adalene só buscou vingança, e contra a igreja, eles quis que a miséria vai ser filho. O Adalene matou o Adalene e o Adalene foi escolhido por ele. O Adalene, o Adalene... A thesedownem da morte do subirem dele não foi mostrado... o seu nome no desenho, neste esquadinho... Eu não existe no aberto. Mas because my Kara refere que saia pequeno da arma e dizia no Billy em qualquer coisa para não libertar ele sim do解 esquece que avisava. Mandei os animais de gribilho como reféns. Aí depois o Adolengo, ele vai ser o Shazana, ele faz ele falar pra lá pra baixo com o Shazana e ele vem a pó. E agora eu tô olhando aqui o Adolengo interna, uso o revolucionário de Gandak, uso o Mega Mini pra reféns. Agora eu tô... Tinha essa dúvida. E ele também, ele vai ter bodês, né? E agora eu vou dizer a verdade que ele vai ter. Deixa eu ver aqui. Ele vai ter... Aqui tá o nome Shazana, eu recebo a lei de origem divino e original de unidades egípcias. Principalmente inclui hábitos físicos e humanos, forças da unidade de inteligência, conhecimento do mal e humanidade física. Eu marco todos os superfágonos e magia e resultamente comunificando dois estrategistas, indígenas marciais com magia. Depois do meio de italiano apareceu na animação da Kids of Power, Sofa Chanel. Debate com o Dome de Boat. Legio de Sia Jovem. Obtique de Sia Espírito. Como que é especial dois? Legio de Sia Ético. Arne Queen. Debate com o Dome de Maquiada. Legio de Sia Jovem. Obtique de Sia Espírito. Como é especial dois? É um DVD. É DC... Leveu o filme, né? Pro... Bell B-Rock. Mas... Foi um fracasso, né? E até dois, com Superman e tudo mais. Que que é assim lá não? Apareceu na cena da música de Sia B. e Super Pets. Apareceu também com o jogador de Sia J. e J. e J. e J. e 2. Multiversos. E no nosso Lego... O Mercadoito aparece também na coleção pela AXOS, né? Eu já disse. Seagact também pela... DC Miss Classic. Também na coleção pelo... Ciclete Ball. E o Mestre foi lançou. Também disse Multiverse. Franco. E depois da coleção da... Nossa, da Mika. Ela foi lançada na figura dele. Bem que ele não apareceu no desenho. Foi lançado. Então... Ai, deixa eu te comentar... Lá em 2021... Ele começou a fazer parte da Liga Luchista, então... Ah... É... Foi em 2021, foi. Pela Rando Brands. Eu bem, desculpei na Liga. Eu li... Eu conheci dessa fase da... Eu li lá na parte de São T. e 61. Sine de 2. Tipo isso aqui. Eu li a 61. Ah, no começo da ordem linha, tá? Ele tá lá na parte 2, tá? A ordem linda. Então dá... O exemplo do Fionnesto, eu acho que foi. Eu até tinha aqui. Eu já me desfiz as edições, tá? Eu tinha essa aqui. Eu tinha as edições aqui. Eu me desfiz. E eu... Quando os primeiros... Eles chamam o Vandão Negro. O Vandão Negro fica... Mas isso foi mais... Do filme, né? Então... Na época que é o nosso filme. E é o nosso filme. É muito assim. Começou a colocar ele na Liga da Justiça. Mas a Rando Brands não foi muito boa não. Na Liga da Justiça. Então, galera. Deixa um like. Tchau.